Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. Nesta segunda-feira, 19 de junho, os prefeitos da região participam de uma reunião em Porto Alegre junto com a Autarquia do DENIT para agilizar as obras de duplicação da BR-116, principalmente nos lotes 1 e 2 que atende TAPES Guaíba. Candidatos aprovados no SISU têm a testa segunda-feira, 19 de junho, para realizarem as matrículas. A notícia completa você confere em g1.globo.com. A Secretaria Estadual da Fazenda divulga a prévia do roteiro do ICMS para 2018. Veja mais em jornaldocomércio.uol.br Trabalhadores receberão em agosto parte dos lucros do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A notícia completa você confere em zh.clicrbs.com.br Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com. A notícia completa você confere no nosso site www.lagoatv.com.br A notícia completa você confere no nosso site www.lagoatv.com.br A notícia completa você confere no nosso site www.lagoatv.com.br A notícia completa você confere no nosso site www.lagoatv.com.br A notícia completa você confere no nosso site www.lagoatv.com.br Tchau, tchau.